Ainda que tu fores um anjinho Bons comportamentos sem fumo nem beber vinho Ainda que ajudares o próximo com troquinhos Se não dares a tua vida pra Cristo não há segredinho Não importa quem tu és, o que fazes e o que vives Ainda que essa vida te feriu e sem limites Ainda que sofreste por falta de diretrizes Não importa o que tu viste, o que tu viste e ouviste Se não percebeste vou simplificar, good or bad Se não tens Jesus é só lamentar E não há factos, nerd factos pra contrariar Romanos de estresse, eu não minto, é só constatar E esse local é real, lugar de ranger de dentes de choro E fogo ardente de triste e torpa ambiente de muitos Imortais vermes de todos com fé doentes Fracos, falsos e maus crentes Eu tô a avisar quem te ouvir dos ovos Capítulo 5 de Galatas, versículo 19 Tanto o que rouba e o que viva a vida a trabalhar Se não aceitar a Cristo vão para o mesmo lugar Eu não retrato novos ciclos tipo Dante Mas crer na boa palavra me faz grande Como o Alexandre, sabe o tipo Matmagad Trouxe a palavra que devasta grandes e pequenos Ou seja, trouxe um tsunami E o melhor que eu faço não é dar esmola Mas Cristo me torna como o céu, der bem melhor agora E Deus me liga como uma projitora Sacrificios de louvor sou o Pax dessa nova escola Esse lugar é o mesmo que eu tenho medo de ir Tenho a certeza que enquanto eu canto tem manos a rir Eu creio bem no que leio, por isso é que eu tô aqui Cristo venceu, tá com a chave da morte E não creio num Deus que se apoia e me unir Esse lugar é terrível, mô niga Como é que eu sei, tá na Bíblia, mô niga Quando tu focas, então tu percebes Que todas as críticas são positivas Deus me repreende porque ele nos ama Ele te ama, por isso te chama Saia do drama, não és o larama Meu brada não brava, desvia das chamas